Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. A seleção feminina de vôlei enfrenta o Comitê Olímpico Russo nesta quarta-feira, 4, às 9h30, horário de Brasília, pelas quartas de final da competição. A equipe segue invicta nessas Olimpíadas com 5 jogos e 5 vitórias. Lideradas por José Roberto Guimarães, as brasileiras venceram a Coreia do Sul por 3-7-0 na estreia, a República Dominicana por 3-2, o Japão por 3-0, a Sérvia por 3-1 e o Quênia por 3-0 nos confrontos válidos pela fase preliminar. Vai ser um jogaço. Está ansioso para assistir? O jogo será transmitido pela Globo, Sport TV 2 e Band Esportes. Eu tenho uma dica ótima para você que quer muito assistir o jogo de vôlei da seleção feminina do Brasil e não estará em casa ou com alguma TV por perto. Sabia que você pode assistir o jogo pelo celular? Te explico como. Através do Band Esportes e para ter acesso pelo celular, é pelo Wallplay. Você pode acessar por 7 dias gratuitamente. Isso mesmo, de graça. E se não desejar continuar com o serviço depois dos 7 dias, é só cancelar. Simples assim, sem custos. De quebra você terá canais de entretenimento. Só tem vantagem. Estou deixando o link para o site oficial da promoção na descrição do vídeo. Pode clicar sem medo. E vamos todos torcer muito por nossas meninas do vôlei. Que a medalha venha, de preferência a de ouro. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.